Avaliações Vamos relembrar a definição de usabilidade da ISO 9241-11. O quanto um produto pode ser usado por usuários específicos para atingir metas específicas, com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. Essas avaliações são basadas em três pontos. Eficácia, eficiência e satisfação, sendo que satisfação será discutida em outro momento. A imagem que aparece na tela é uma das mais expressivas. Ela está no livro de Sharp, Rogers e Preece. Nela, podemos ver que o círculo interno contém variáveis relacionadas à qualidade da execução da tarefa, enquanto o círculo externo faz referência a aspectos afetivos. Esses objetivos de usabilidade, tanto do círculo interno como do externo, não são uma lista fechada, não representam uma norma certificadora. Eles foram extraídos de um dos livros mais conhecidos sobre design de interação. Eles representam, portanto, a visão dos autores sobre o problema. Mas eles podem nos ajudar a começar a pensar sobre a avaliação. Podemos fazer três exercícios para fechar essa discussão. Imagine que você quer fazer a avaliação de usabilidade de um produto que você considera que funciona mal. Que perguntas você faria para identificar um problema de usabilidade relacionado a cada um destes seis objetivos? Um exemplo prosaico. Imagine que você está fazendo a avaliação de usabilidade de um misturador. Que pergunta você faria para descobrir se ele é fácil de aprender como se usa, por exemplo? Compare as definições de eficiência e eficácia da norma ISO 92411 com os objetivos de prece. Como você classificaria esses seis itens em relação aos atributos da norma ISO 9241? Por exemplo, fácil de lembrar, refere-se à eficiência ou eficácia? Finalmente, reflita se um dos conjuntos de objetivos de usabilidade é mais adequado que o outro em diferentes situações. Legenda Adriana Zanotto